O Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração do mestre Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca curica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até muamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas é de vê-lo muito bem se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer O Antônico, vou lhe pedir um favor Que só depende da sua boa vontade É necessário uma viração do mestre Que está vivendo em grande dificuldade Ele está mesmo dançando na corda bamba Ele é aquele que na escola de samba Toca curica, toca surdo e tamborim Faça por ele como se fosse por mim Até muamba já fizeram pro rapaz Porque no samba ninguém faz o que ele faz Mas é de vê-lo muito bem se Deus quiser E agradeço pelo que você fizer O Antônico, vou lhe pedir um favor O Antônico, vou lhe pedir um favor O Antônico O Antônico, vou lhe pedir um favor